Tá cansado de não ter ninguém pra jogar Nanatsu? Você não tem ninguém pra farmar Demons todo dia e quando você procura uma partida o pessoal te expulsa? Não se preocupe, eu tenho um aplicativo com o grupo perfeito para você. O aplicativo é o Project Z. O aplicativo é uma rede social onde você encontra qualquer tipo de grupo. Nele existem várias funções para você interagir com outras pessoas. E agora tem uma função, que é a sala de cinema, na qual você pode entrar em casa com seus amigos e assistir vídeos do YouTube juntos. Como por exemplo, você pode assistir os meus flops no Starossa junto com seu amigo e pode assim discutir se vale realmente a pena sumorar naquele banner ou se você ficou com muito medo perante os meus flops naquele vídeo. Então não perca tempo, baixe o aplicativo que está aí na descrição do vídeo e lembre-se de utilizar o código Godel na hora da sua inscrição. E pra você achar o nosso grupo ali de Nanatsu é só você ver aí o vídeo que tá explicando certinho como é que faz pra achar. Opa! E aí pessoal, beleza? Vou dar ele aqui pra mais um vídeo de Grand Cross. E temos novidades do JP. Consequentemente, na próxima terça-feira chega no Global, ok? Na próxima terça-feira vai chegar no Global. Temos aqui o Zeldris Ominous Nebula. Ele é do elemento azul, como vocês podem ver. E vamos ver aí o que ele faz aqui. Ele é um personagem que só funciona no PVP, como vocês podem ver aqui. E ele só vai ajudar os demônios e os mandamentos, ok? Então pra cada demônio e mandamento no campo de batalha, ele vai aumentar os status de ataque em 4%. E vai diminuir de todos os inimigos o ataque em 6%. Então, resumidamente, é isso. Ele vai aumentar o ataque dos seus aliados, que são mandamentos e demônios. E de todos os inimigos, ele vai diminuir ali o ataque em 6%. E pelo que dá a entender, quanto mais aliados, resumidamente, do seu lado do campo, mais ele vai diminuir. Então, imagino eu que ele diminua até 18% de ataque e aumente em até 12% dos status de ataque. Eu imagino que seja isso, ok? Eu posso estar enganado aqui, mas eu imagino que seja isso. Acredito eu que não seja só essas probabilidades. Tipo, vai ser somado ali com seus aliados. Então é isso aqui da passiva dos Eldris. É uma passiva simples, mas acredito que seja bem daorinha de se utilizar. E ele também funciona como personagem de subslot, como vocês podem ver aqui na mãozinha dele. Então é isso, ele funciona como personagem de subslot e é um personagem que vai funcionar só no PVP. Pelo menos aqui na passiva. Esse card é single target. Inclusive, eu tava postando que ele seria o confirmado. Tipo, eu tava postando que esse card tinha muita chance de ser em área, né? Mas bem no fim ele foi só single target mesmo. Ou seja, só vai acertar um inimigo. E esse card aqui é igual o card de ataque da Gianni e o card de ataque do Golter Hijack, do Golter Festival. Então, é um card bacana. É um card bem bacana. Ele tem um controle agora de Orbs aqui, o time de Starossa. Então, eu gostei da escolha aqui do card. E o outro card dele é Infect, que é igual o debuff do Rimuru Verde, igual o debuff da Merlin Loli Festival. Então, muito interessante que o time de Demônios ganhou Infect, porque é um efeito muito forte nos dias de hoje. Muito forte mesmo. Então, eu acho que só esse card aqui já vai ajudar bastante o time de Demônios. E a ultimate dele é o Weak Point. Que daí é igual... É igual aqueles personagens mais focados no mata-mata. Igual o Ken, por exemplo. Igual o... Se não me engano, quem mais aqui? Aqui é que nem o Hendrickson Verde. Só que a diferença é que o Zeldris é em área, né? Tipo, ele não vai ser... Ele vai ser em todo mundo. O que é bem melhor, querendo ou não. Então, é isso aqui do Zeldris. Assim... Eu acho que eu esperava um pouco mais dele, não sei. Ele não parece ruim, mas ele não parece ser o que o Starossa precisava. Eu realmente não sei dizer. Mas... Assim, definitivamente ele é bom. Duvido que ele seja ruim. Duvido mesmo. Eu só não vejo que ele é... Sei lá. Ele não parece ser um Sariel Verde, um Tarmiel Vermelho da vida, sabe? Não sei dizer. Eu acho que eu tô... Eu acho que eu tô sendo negligente aqui com ele. Eu acho que só por ele ter infect esse pá, ele já vai ser extremamente quebrado pro time de demônios. Mas, enfim. Não sei. Eu acho que eu esperava um pouquinho mais dele. Mas ele definitivamente não é ruim, tá? Ele definitivamente não é ruim. Eu só não sei o quão bom ele vai ser, tá ligado? É isso. Tá. Inclusive, eu esqueci de mostrar o banner do Zeldris, né? O banner do Zeldris é este aqui. Cara, o banner do Zeldris... Bom, 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 três bom, quatro bons, cinco bons, seis bons, sete bons. Ó, ok. Tem uma quantidade boa de personagens. Quem que é ruim daqui? Valente... Eu não diria que a Steam é ruim, mas eu vou considerar ela aqui só pra não fazer mais conta. Dois... Três... Quatro... Cinco. É, então a gente tem cinco ruins aqui. Ok que eles têm as skins, mas convenhamos, Red Demon Hallux é muito, muito meme. A Valente triste hoje em dia. E a Steam é ok. Mas ok. Ah, e tem os Elders também, eu não contei ele. Mas ok, o banner é bem... É bem bacana. E voltou o Tarmiel, né? Voltou o Tarmiel, né? Então, acho que muita gente vai cair de cabeça nesse banner aqui por conta do Tarmiel vermelho. Inclusive, cara, eu acertei minha aposta, hein? Eu tava apostando que ele voltava ou no banner do Starossa ou no do Zeldres. Só que eu ainda tava falando que era no do Zeldres por conta que ele não era um festival. Então ia obrigar a pessoa a summonar no festival e ainda de quebra nesse aqui por conta dele. Então bem sacaninha aí, né, Team Marble? Bem sacaninha. Ah, a gente já vai ter o Labirinto. Ok. Uhum. Beleza, consome 30 por entrada. 30 de estamina. E ele vai ficar aqui do lado do Final Boss. Um máximo de 4 personagens podem ser organizados e personagens de títulos não podem ser... Ah tá, títulos iguais, né? Deve ser isso. Todos os personagens iniciam no nível 1 do SSR. Uhum. Beleza. Tá. Se você perder, você vai ter que começar lá do início porque é um roguelike. Artefatos, equipamentos, fantasias, objetos sagrados e status de constelação não são aplicados. Então sim, isso aqui vai ser a mesma dificuldade pra todo mundo. Pra todo mundo, muito bacana. Uhum. Ah, beleza. Passivas são adquiridas em batalha e são cumulativos. Então, por exemplo, você vai passando aqui, vai ganhando passiva e vai acumulando. Vai ficando mais forte. Ok, então. É... Esses quadrados aqui a gente vai usar pra subir o nível e despertar em movimentos especiais. Então com esse quadradinho aqui, a gente vai utilizar pra upar o nosso personagem aqui dentro do roguelike. Dentro do labirinto. Bem bacana, então. A gente inicia um mero camponês e depois vai upando até ficar... Chad. Até ficar... Até ficar um... Loucão. Ficar upadaço. Ok, a gente tem aqui então o número de conclusões. Vai até 39, cê é louco. E cadê os segredos pingentes? Ah não, só que me falta eles terem nerfados, velho. Ah sim, eu não sei o que ganha dentro das fases, né? Mas se for só isso aqui, eu já digo que é um flop completo esse modo de jogo. Eu espero que a gente ganhe tipo coisa dentro da fase, porque esses prêmios aqui são bem broxantes. Bem broxantes mesmo. A gente tem um card de URs. Eu acho que ele vai... Provavelmente deve liberar um conjunto futuro que deve ser muito bolado. Mas enfim, isso aqui é as de conclusão. As skins dos Eldris. Nossa, bem bacana as skins dos Eldris, hein? Eu particularmente gostei bastante. Só esse aqui do Anubis que eu fiquei meio assim. Mas essa é bacana, essa aqui também é bem bacana. Gostei, gostei. Novo artefato. Esse artefato vai aumentar os status básicos em até 10%. Vai inibir o congelamento quando você tem 5 ou mais Orbs de Ultimate. Então você tem 5 Orbs de Ultimate ou mais, você fica imune ao congelamento. E isso é muito bom, por causa que isso aqui é focado pros lobos, né? Obviamente. Então muito bom. Vai aumentar os status básicos, o que é excelente. E ainda vai... Você vai ficar imune ao congelamento. Se eu tiver 5 Orbs ou mais. Muito bom. E a gente vai poder obter isso ali no Iktinir, que eu acho que é o Servo. Na Yagdrasil, na PVP Shop. E no andar 22 da Torre dos Tormentos. E também aqui na Vila. Ok, então. Não parece muito difícil, eu acho. Deixa eu conseguir. Aqui nova relíquia. Deixa eu ver o que é a nova relíquia. Relíquia... Ah, relíquia do Chandler, ok. Quando o herói utiliza uma skill de postura, vai remover todos os debuffs no herói. Vai diminuir o dano que ele toma em 30%. Vai aumentar os status de HP dele em 20% por 2 turnos. Ok, ok. Muito bom. Eu acho que é muito bom, por causa que isso aqui... Tem que considerar que ele vai somar com a passiva dele, né? Porque a passiva dele também nerfa os inimigos, então... Pô, eu acho que tá muito bom o Chandler agora. Tipo, ele já era legalzinho. Mas agora ele tá melhor ainda. Então, eu gostei disso aqui. Ainda mais combado com o Fantarmial Vermelho, pô. Isso aqui vai ser interessante, hein. Interessante mesmo. Novas pacotes, ninguém liga. A maioria do pessoal é free to play, então não vou abordar muito isso aqui. Ah... Ah, isso aqui é pra deletar sua conta. E... É, não tem nada demais aqui, tá? Nada que vale a pena ser mencionado. Aqui são as skins dos personagens, que eles spawnam demônios com certeza. Tipo, aqui eu acho que é Red, aqui é Grey, aqui é... É... Raulux. Sinceramente não vale a pena comprar, tá? Por causa que é os demônios básicos. Qual é, velho? Os demônios básicos, eles dão em tudo que você faz hoje. Você, tipo, loga no jogo, eles te dão ali, sei lá, um pack de Red Demon. Tá botando aqui as skins de colegial dos mandamentos. Ah... Eu acho que eu não recomendo... É, não recomendo nenhuma delas. Só da Deriere, no máximo. E aqui dos Arcanjos. E da Elizabeth. Ok, bacana. Só não votou a do Tarmiel, né? Não votou a de colegiado do Tarmiel, que é SSR. Mas, beleza. Pra quem quiser comprar aí, daí vai da sua escolha, mas... Eu não sei se eu recomendaria, não. Vai de cada um. Ah... Vão tá pro desconto? Não. É preço cheio, provavelmente, né? É preço cheio, ok. Trinta diamantes cada partezinha. Aqui é o painel dos Eldris. Dá um multe de graça, um pingente UR. E mais uns premizinhos aqui. É igual o painel do Starossa, praticamente, né? Ah, tá. Isso aqui é da Forte Sogris. Aquela missãozinha de área que você faz lá no Forte Sogris. Daí você ganha esses bagulho aqui. Uhum. Dez diamantes. Ah, tá. Isso aqui é o eventuzinho lá das cidades. Tipo, você vai... Vai fabricando os itens, dá aqui pra cidadezinhas. E ganha os itens em troca. É um bom evento. Só é meio chatinho ter que fazer missão todo santo dia e fabricar os itens. Mas ok. Final boss aqui do Twigo. Beleza. Mais diamantes. Trinta e cinco diamantes. É. Uh, eles vão dar a skin do Twigo. Eles nunca tinham dado antes a skin do Twigo. Beleza, gostei. Trinta e cinco diamantes aqui. Vão dar Belmoth também. Bacana. Uh, é. E até o trinta por cento. Então é bem fácil de todo mundo conseguir aqui a coisa. Bem suave. O Candy Crush vai voltar aqui no Raulk. Beleza. Aqui são os prêmios do Candy Crush. E aqui a conclusão por pontos. E essa skin aqui é do Zé Dries Antigo. Não do novo, ok? É do antigo. Uh, tá. Ok. Nossa, um pingente. Por que não três, velho? Só um. Que tristeza. Aqui é as diárias. Elas vão ter um aumento. Vão ter um buff. Só que isso aqui não é permanente. É um evento, ok? Então elas vão ficar deste jeito, as diárias. Durante duas semanas ou uma semana, provavelmente. Até dia 25 de agosto. Duas semanas, ok. Bacana. Vai dar mais diamante, consequentemente. Mais bigorna, etc. Aqui é o buff na caixinha de PVP Briga. Isso aqui é temporário. Não é permanente, infelizmente. E vai durar até dia 25 de agosto. Então aquela caixinha lá do PVP Briga vai estar assim agora. Por um tempo determinado. Aqui. Ah tá. É a vitória no PVP. Durante uma semana, você faz 15 vitórias no PVP e você ganha tudo isso. Na segunda semana, ganha 15 vitórias lá e ganha tudo isso. Vai ter, inclusive, aqui o top 100 do PVP. Pra você competir e ganhar diamantes. Isso pra Awakening Coins. Ok. É evento de doação da aldeia, ok. Bacana. Isso aqui é bacana. Dá pra gente. E evento de batalha. E aqui, eu já dei uma lida antes e não tem nada muito interessante, assim. Nada que vale a pena ser mencionado ou que vai fazer uma grande diferença, tá? É só umas correçãozinhas. Isso aqui também foi... É só correção de texto igual foi ali no segundo. Nada muito demais, sabe? Mas, no geral, é isso. Segunda parte aqui do meio aniversário do Global. E é isso. Eventinhos bacanas. Tem Final Boss também, bem bacana. Tem evento de cidade. Tem ali o Forte Sogris. Tem o painel. Ainda bem que eles renovaram o painel. Pensei que eles iriam manter o mesmo. Skins que eu acho que não vale a pena. Pacotes, pra quem se interessa. Relíquia do Chang'n Lair. E isso aqui... Eu não acho que isso aqui vai facilitar horrores o... O Skull e Hatt. Mas acho que vai... Vai ajudar. Não vai, tipo, ser o grande facilitador. Mas já deve ser uma preparação pra Megalda dos Lobos, que deve estar chegando aí. Eu chuto que a Megalda dos Lobos chega daqui a duas semanas, tá? Daqui a duas semanas, a partir de agora. E... É isso. Diga aí nos comentários o que você achou dos Elders. Você achou ele decepcionante? Você esperava mais do que dele? Diga aí, que eu tô curioso pra ver o que você esperava. Atenção sobre ele. E... Deixa eu pegar aqui a última. Enfim, galera. Esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Fiz mais rápido, até porque não tem tanta coisa nova assim. É só o labirinto mesmo de novo. E o resto é coisa que já aconteceu várias vezes. Inclusive... Nossa, ele parece muito o Assault Mode Meliodas aqui, né, velho? Que bizarro. Que bizarro. Tomara que na versão SSR dele, ele tenha roupinha vermelha. Tomara. Tomara que nem eles fizeram ali com a Elisabeth. Que eles deram a roupa normal dela e depois no R deram uma roupa nova. Então é isso. Deixa o like, se inscreve. Valeu. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.